Oi gente, eu tô aqui no Twitter do Globoplay e vocês fizeram várias perguntas e eu tô pronto pra responder todas elas. Inovação é uma das palavras que te define. De onde surgiu a ideia de lançar o Viva pelo Globoplay? E como você se sente sabendo que será o primeiro artista a lançar um projeto desses pela plataforma? Eu fiquei muito honrado, né? Muito honrado, porque hoje em dia é muito difícil, muito complicado a gente conseguir apresentar um projeto daquele tamanho na íntegra, né? Você apertar o play e assistir ele inteiro até o final. Então o Globoplay foi uma bela oportunidade pra que eu conseguisse isso, pra que vocês vissem o projeto como ele foi mesmo, como ele foi gravado e se sentisse automaticamente dentro do projeto. Acho que isso vai ser muito legal, assim. Vou ficar muito emocionado vendo a reação de vocês. E fiquei muito agradecido pelo Globoplay ter aceitado participar desse sonho junto comigo. O que você diria pro Luan de 2009? Que continuasse, que não desistisse, que não ficasse triste, porque tudo ia dar certo. Defino o Viva em apenas uma palavra. Inesquecível. Qual foi a lição que você tirou do Viva e que vai levar pra vida? Eu acho que esse lance, né? De viver os momentos reais e aproveitar a sua família, as pessoas que realmente importam, que estão com você ali, pro que daí vier. Eu acho que, às vezes, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Vendo a vida de outras pessoas, vivendo a vida de outras pessoas. Mas, quando a gente se dá conta de que, do nosso lado, a gente tem pessoas especiais e momentos especiais pra serem vividos, a gente vive muito melhor. Se eu fosse fazer um papel em uma novela, eu preferiria ser mocinho ou vilão? Caramba, cara. Ia ser uma experiência nova fazendo os dois, né? Os dois, as duas opções, assim, seria algo totalmente novo pra mim. Mas eu acho que mocinho é mais fácil, né? Ou não, ou vilão é mais fácil? Não sei, não sei se pudesse. Qual o estrondo que o meteoro da paixão causa a cair num sofazinho de dois lugares? Tatiane Malta. Tatiane, você pode... Se você já passou por isso, você pode me responder, né? Acho que é melhor. Se você pudesse entrar dentro de uma música sua e viver aquela história, qual música seria e por quê? Acordando o prédio, disparado. O que você mais sente falta da sua vida antes da fama? Eu acho que é a liberdade, né? De sair pra onde você quer, na hora que você quer, não ter muito horário pras coisas. Porque pra mim é muito difícil responder essa pergunta, porque antes dos 17, a gente tem uma outra cabeça, né? Que eu tenho hoje, assim. Então, eu tinha outros costumes, outras atividades, né? Eu fazia coisas diferentes da que eu faria hoje em dia se eu não fosse famoso. Não sei se deu pra entender, se ficou um pouco confuso. Mas eu sou muito grato pela vida que eu tenho e eu não largaria ela por nada. Eu também te amo, Gabi. Beijo. Vai continuar bebendo água direitinho? Tô bebendo água direitinho. Foi muito difícil ter que escolher as músicas por DVD que você vai trabalhar? Já que temos várias fortes a serem hits. É muito complicado. Muito complicado porque o DVD, ele tem muitas músicas animadas, mas as românticas são muito boas também. Como a Alô com a Soca, a Meu Investimento, a Moça Chique. São várias músicas que eu acredito muito, assim. Então, foi muito complicado pra mim. Acabou. Já era. Um beijo pra vocês. Obrigado pelas perguntas. Valeu. Um beijo pra vocês.